Ah, e olha as crianças, estão aqui, Noah, oi Noah, você está escorregando? Já escorregou aqui? Gente, olha aí os inscritos do nosso canal, se divertindo na pracinha, brincando, olha que legal, aqui é a mãe das crianças, as gêmeas, olha lá o banco é tão forte que as gêmeas estão em pé, olha que lindo, gente.